A presidência nos temos do parágrafo 1º, artigos 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados, entre parênteses. Projeto de lei 234 de 2023, 1º turno, deputado Dorgal Andrada. Projeto de lei 371 de 2023, 1º turno, deputado João Magalhães. Projeto de lei nº 818 de 2023, 1º turno, deputado Leonidio Bolsas. Projeto de lei nº 792 de 2023, 1º turno, deputado Rafael Martins. Passa-se a primeira fase do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Sob a mesa, requerimento do deputado João Magalhães, que pede a inversão para que o PLC 5020 seja apreciado em último lugar. em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O que é que eu pedi a inversão? 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 Inclusive, vou relatar o meu primeiro... Inclusive, realmente... Meu filho, aqui não tem coro, não. É o seu. Ô, Tito. Ô, Tito. Passa-se a primeira fase do autodíquico, que é compreender a discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeito para essa ação em plenário. Projeto de lei 234 de 2023, primeiro turno. Cria o Plano Estadual de Educação Empreendedora. Autor, deputada Leportela. Relator, deputado Orgal Andrada. Indago ao relator se está em condições de emitir o parecer. Estou em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Orgal Andrada. Obrigado, senhor presidente. Apresento aqui o parecer para o primeiro turno do projeto de lei 234 de 2023. Comissão de Estabilização Financeira e Orçamentária. Relatório, de autoria, deputada Leportela. O projeto de lei em análise. Cria o Plano Estadual de Educação Empreendedora. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 2 por ela apresentado. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber o parecer quanto à sua repercussão financeira e orçamentária nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em tela pretende instituir o Plano Estadual de Educação Empreendedora para oferecer ensiniações para o fomento de empreendedorismo nas escolas estaduais de ensino médio. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça reconheceu a competência legislativa sobre o tema, mas ressaltou que o projeto, na forma do original, interfere no conteúdo curricular de educação básica, contrariando a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, destacou ainda a existência de leis estaduais que já fomentam a educação empreendedora. A exemplo da Lei nº 20.826, de 2013, que institui o Estatuto Mineiro da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Sugeriu, assim, a aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou para inserir no referido Estatuto a denominação de divulgação online das metas de ação de promoção de empreendedorismo entre adolescentes e jovens em Minas Gerais pelos órgãos estaduais de desenvolvimento econômico, educação e juventude. Em análise de mérito, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia avaliou o projeto à luz da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, LDB, e das normas educacionais em vigor, compreendendo como a comissão precedente, que a inclusão do empreendedorismo no currículo do ensino médio da rede estadual já é regida por legislações vigentes. Assim, embora tenha concordado com a forma proposta pela Comissão de Constituição e Justiça para a Política, opinou por sua aprovação na forma do substitutivo número 2, que apresentou para dar maior clareza ao texto, do texto. No que cabe à análise desta comissão, destacamos o que segue. O projeto, na forma original, além das questões tratadas pelas comissões precedentes, propõe expansão de ação governamental que acarreta aumento de despesa, sem demonstrativo de impacto, exigido pelo artigo 113 dos Atos de Posição Constitucionais Transitórias e Descumpre as Exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os substitutivos apresentados superam a questão orçamentária. Destacamos que as metas físicas e financeiras dos programas e ações estaduais são estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, que tramita nesta Casa. E seus resultados, com respectiva análise de situação, já são divulgados no Portal de Transparência do Estado. Os indicadores de resultado das políticas públicas, porém, salvo melhor juízo, não vêm sendo divulgados. O problema é que o relatório requerido pelo substitutivo nº 2 poderá suprir. Conclusão. Por todo o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 234-2023 na forma do substitutivo nº 2 da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Sala das Comissões, 13 de março de 2024. Obrigado, deputado Dorgal. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei 371-2023, primeiro turno. Dispõe sobre a contratação de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais na estrutura da Secretaria de Estado de Saúde para oferecer atendimento às vítimas de depressão e tendências suicidas. Autor, deputado Charles Santos. Relator, deputado João Magalhães. Indaga o deputado João Magalhães se está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado João Magalhães. Apareceu para o primeiro turno o projeto de lei 371-2023. De autoria, deputado Charles Santos, o projeto de lei epífilo dispõe sobre a contratação de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais na estrutura da Secretaria de Estado de Saúde para oferecer atendimento às vítimas de depressão e tendências suicidas. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela jurisdicidade e constitucionalidade da legalidade da matéria favoritiva número 1 que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Saúde apenou pela aprovação da proposição na forma subjetiva número 2, por ela apresentada. Vem agora o projeto dessa comissão para dela receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º do regimento interno. Quanto à análise que cabe a essa comissão, entendemos o que se segue. O projeto, na forma original, viola as prefeitas condicionais legais ao pretender uma autorização genérica para a criação de cargos sem demonstrativo de impacto e compensações necessárias para suprir o aumento de despesas dela decorrente. Os substitutivos logram resolver esse problema pelo que com eles concordamos. O substitutivo número 2, em especial, aprimora a redação sugerida pela CCJ. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3783 no primeiro turno, na forma subjetiva número 2 da Comissão de Saúde. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado João Magalhães. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 462, 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a fornecer adesivos para cargos com identificação de pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, e a promover campanhas de conscientização sobre pessoas com TEA no trânsito. Autor, deputado Alohana. Relator, deputado Zé Guilherme. O projeto de lei e análise pretende autorizar o Poder Executivo por meio dos órgãos de trânsito locais a fornecer adesivos para carro com identificação da pessoa com TEA e a promover campanhas de conscientização no trânsito acerca das dificuldades para que os motoristas evisem perturbá-las com ruídos produzidos por buzinas, caixas de som, escapamentos, adulterados, apito e outros meios. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou a proposição que a proposição atende aos requisitos de iniciativa e aos pressupostos constitucionais e legais da regência do tema. Contudo, no intuito de sanar inconstitucionalidade, em projeto de iniciativa parlamentar que estabeleça obrigações para o Poder Executivo e resulte em aumento de despesas, apresentou o substitutivo número um, a qual preservou o escopo do projeto. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por sua vez, destacou que os autistas enfrentam cotidianamente várias dificuldades em razão da carência de informações sobre o transtorno e o despreparo da sociedade com relação às suas particularidades. Portanto, avaliou ser fundamental que o Poder Público atue para oferecer a esse grupo o apoio necessário para que alcance autonomia, bem-estar, qualidade de vida e inclusão social. Na sequência, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas considerou a proposição meritória. Além disso, observou que não há nenhum dispositivo que vede a colocação do adesivo proposto pela matéria em comento à Lei Federal 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Dessa forma, acompanhou o parecer da comissão anterior. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que a aprovação do projeto original poderia gerar custos ao erário, o que foi prontamente sanado pelas comissões anteriores. As mudanças realizadas pelo substitutivo número 2 aprimoraram a proposição original e mantiveram o seu escopo, razão pela qual consideramos que ela deve prosperar na casa. Com relação ao projeto de lei nº 525, de 2003 e projeto de lei nº 1.379, de 2023, anexados à proposição e análise, firmamos o mesmo entendimento exposto anteriormente pela similaridade das matérias. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 462, de 2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em discussão, parecer. Em certa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Com a palavra o deputado Dorgal Andrade. Sr. Presidente, muito brevemente eu queria aproveitar esse momento para cumprimentar dois amigos que aqui estão, Sr. Presidente, o Claudio Honor e a Daiane. são dois vereadores do município de Itambé, Itambé do Mato Dentro. São vereadores que desempenham um excelente trabalho, são parceiros da prefeita, acompanham de perto. E é um município muito importante para a gente, presidente, por isso eu faço questão de tomar esse minutinho aqui para destacar, porque é um município que eu tive mais da metade da votação, mais de 50%. Então, sou um representante do município com muito orgulho. Queria cumprimentar os dois aqui presentes para terem esse momento de participar aqui da nossa comissão, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no qual o presidente é o deputado Zé Guilherme, um grande amigo também, que conduz essa comissão aqui com muita maestria. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigado. Parabéns, vocês estão aqui. Um abraço às pessoas de Itambé. Conheço muitas cidades. Deputado Dorgal, uma cidade especial de Minas Gerais. Projeto de lei 462-2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo. Não, esse já foi. Projeto de lei 792-2023, primeiro turno, institui a política estadual de fisioterapia para idosos, fisioterapia geriátrica na rede pública estadual de saúde e da outras providências. O projeto será retirado de pauta por falta de preço aposto legal. Projeto de lei 818-2023, altera a lei 23-03-2021, que dispõe sob a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social e absorvente diante do Estado. Da mesma forma, também retirado por falta de preço oposto legal. Projeto de lei complementar 50-2020, primeiro turno, dispõe sob o plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana do Vale do Aço, nos termos das leis complementares, números 88 e 90, de 12 de janeiro de 2026. Autor, deputado Celino Sintrossel, relator, deputado Zé Guilherme. O projeto de lei análise pretende instituir o plano diretor de desenvolvimento integrado, PDDI, da região metropolitana do Vale do Aço, RMVA, o qual equipara-se o plano de desenvolvimento urbano integrado a que se refere à lei federal 13-089, de 12 de janeiro de 2015. Trata-se de um instrumento de planejamento composto por princípios, diretrizes, políticas, programas e instrumentos para o desenvolvimento urbano e regional sustentável. É estruturado por políticas específicas nos seguintes eixos temáticos. Eixo de desenvolvimento institucional, eixo de desenvolvimento urbano e meio ambiente, eixo de desenvolvimento social e econômico. A proposição dispõe também sobre a regulação territorial metropolitana, o que abrande o macrozoneamento que, por sua vez, compreende a delimitação e a regulamentação das áreas de interesse metropolitano, cujo mapeamento, diretrizes e parâmetros estão apresentados no anexo 2 e 3 do projeto. Importante frisar também que, de acordo com o projeto, a Agência de Desenvolvimento da RMVA promoverá estudos específicos para o desenvolvimento das centralidades metropolitanas, com vistas a complementar o macrozoneamento. Tais estudos deverão ser realizados em até 3 anos da vigência da lei, devendo ser aprovado pelo Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano. Por fim, o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano regulamentará a priorização de políticas, programas, ações e projetos previstos na lei, bem como definirá o sistema de monitoramento, o controle e os indicadores das políticas, programas e projetos contidos no PPDDI, o qual deverá ser revisto a cada 10 anos. Os municípios deverão compatibilizar seus planos diretores e suas legislações urbanísticas ao PDDI, no prazo de até 3 anos da aprovação da lei. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou a proposição atente aos requisitos de iniciativa e aos pressupostos constitucionais e legais de regência do tema e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Na sequência, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização destacou que o PDDI da região metropolitana do Vale do Aço está muito bem estruturado e foi construído de forma participativa e interfederativa, conforme estabelece o estatuto da metrópole, razão pela qual opinou pela sua aprovação na forma original. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que a aprovação do projeto em tela não gera custos ao erário, uma vez que trata de diretrizes e políticas convistas a instituir o PDDI e, por considerarmos a matéria relevante e pelo fato de ela não implicar ônus aos cofres públicos, consideramos que deve prosperar nessa casa. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 50 de 2020 em primeiro turno na forma apresentada. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento turno único. Requer seja encaminhada ao diretor-presidente da Vale SA pedido de informações sobre os resultados até o momento do acordo de reparação de Brumadinho, especialmente sobre os critérios utilizados pelo acordo para a realização das obras. a instituição financeira em que estão depositados os recursos financeiros e a forma de remuneração ou investimento desse recurso. O que já foi cumprido do acordo, discriminação dos termos percentuais e a ocasião em que foi cumprida a existência de atraso em algum item de acordo e, em caso positivo, a previsão de seu cumprimento os itens do acordo que ainda estão abertos à previsão de seu cumprimento. As pessoas responsáveis pelo licenciamento do acordo. Autor, deputado Lucas Lasmar. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovo permaneçam como se estão. Está aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima e não termina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.